Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver o melhor Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente e contava com o tempo de verde e manhã E nos seus olhos era tanto feliz que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doia sim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doida não doia sim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim E assim por Tiago